Alô, alô, bonsoir Paris! Então, esse aqui é o prédio que eu mais gosto em Paris. Estou compartilhando, turista não faz ideia que existe, mas esse é um prédio que fica no Boulevard des Italiens. Muito legal a área aqui. E é o prédio do Redi Lyonnais, histórico, lindo, olha só, é tipo o neoclássico, ele ocupa todo o quarteirão, maravilhoso. Já entrei e por dentro é tão impressionante quanto. Boulevard des Italiens, Boulevard dos Italianos. E só um momento que tem mais coisa aí, peraí. Olha. Então, esse aqui é o Le Figaro, um jornal muito bom aqui da França, excelente. E, mas, eu quero mostrar isso aqui. Infelizmente, vocês têm que vir para ver melhor, pessoalmente, porque lá em cima dá para ver, se vocês prestarem atenção, a igreja de Montmartre. Lembra a reportagem? Lá de cima do topo, ponto mais alto da cidade. É linda a vista que eu estou vendo daqui, olhando para cima, no Putt-Montmartre, tá bom? Mas vocês têm que vir para ver melhor. Tem mais coisas. Então, voltando, olha, só para vocês verem que realmente esse prédio ocupa todo o quarteirão. Então, entrei aqui numa galeria para pegar um... Estou correndo minha corrida noturna, pegar um atalho em direção à Bolsa de Valores. Então, como vocês viram a montanha na vista de baixo para cima, na outra reportagem vocês viram do ponto mais alto para baixo. Linda. Lembra, fiquei com essa coisa de montanha e tal. Tem a música que eu associei do Neil Young and Crazy Horse, um clássico, que fala... Música canadense, uma montanha lá chamada Sugar Mountain, que as pessoas, antes de completar 20 anos, elas abandonam. Abandonam, querem ir para um lugar mais agitado e tal, e depois se arrependem. A música fala sobre isso. Então, eu vi aquele Boot Montmartre, lembrei disso. E também lembrei que, ainda bem que eu não fiz isso, não saí cedo, no nível pessoal. E aproveitei muito mais do que depois dos 20 anos. Foi muito legal. Eu sei que é meio filosófico, mas vou deixá-los com essa música. Crazy Horse. Neil Young and Crazy Horse. Sugar Mountain. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa música dos anos 70. Prestem atenção, é um clássico, tá bom? Aqui quem fala alemão, repórter, corredor, correspondente internacional. Ah, vou ter que dar uma continuação aqui rápida, porque... Pra falar bonsoiré, a noite aqui do Museu Louvre. Olha que coisa linda. Bonsoiré a todos. OUGHT TO LIVE ON SUGAR MOUNTAIN OUGHT TO LIVE ON SUGAR MOUNTAIN SUGAR MOUNTAIN WITH THE BARKERS AND THE COLORED BALLOONS YOU CAN'T BE 20 ON SUGAR MOUNTAIN YOU CAN'T BE 20 ON SUGAR MOUNTAIN THOUGH YOU'RE THINKING THAT YOU'RE LIVING THERE TOO SOON YOU'RE LIVING THERE TOO SOON NOW YOU'RE UNDERNEATH THE STAIRS AND YOU'RE GIVING BACK SOME GLAIRS TO THE PEOPLE WHO YOU MET AND IT'S YOUR FIRST CIGARETTE OUGHT TO LIVE ON SUGAR MOUNTAIN WITH THE BARKERS AND THE COLORED BALLOONS YOU CAN'T BE 20 ON SUGAR MOUNTAIN THOUGH YOU'RE THINKING THAT YOU'RE LIVING THERE TOO SOON YOU'RE LIVING THERE TOO SOON NOW YOU SAY YOU'RE LIVING HOME CAUSE YOU WANT TO BE ALONE AIN'T IT FUNNY HOW YOU FEEL WHEN YOU'RE FINDING OUT IT'S REAL OUGHT TO LIVE ON SUGAR MOUNTAIN WITH THE BARKERS AND THE COLORED BALLOONS YOU CAN'T BE 20 ON SUGAR MOUNTAIN THOUGH YOU'RE THINKING THAT YOU'RE LIVING THERE TOO SOON YOU'RE LIVING THERE TOO SOON WOOOOO 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 Obrigado.